Olá, interrompemos a programação para ir ao vivo ao Palácio do Planalto, acompanhar a entrevista concedida pelo ministro Agnaldo Ribeiro, acompanhe. Então, nós tivemos a reunião que transcorreu num clima de maior respeito, onde o movimento colocou as demandas do movimento, a preocupação com a questão das tarifas e também o seu pleito, que é a questão da tarifa zero no horizonte, evidentemente, de mais discussão. O que fica claro, muito objetivamente, é a disposição e reafirmação do governo de conversar, de abrir o diálogo. Nós, hoje, tivemos uma primeira conversa de muitas outras que teremos, das medidas que já foram tomadas no que se refere à própria isenção de PIS e CONFINS para o setor, das medidas que haverão de ser anunciadas em seguida pela Excelentíssima Senhora Presidenta da República, logo mais após o encontro com os prefeitos e governadores, que também existe possibilidade de avanço, ainda mais na questão de uma relação, de um pacto pelo transporte público, pelo transporte coletivo de qualidade e nós saímos com uma nova perspectiva de agenda, onde passaremos a intensificar as discussões relativas a essas medidas que já foram tomadas e as medidas que estão sendo propostas. Esse foi o teor, foi o conteúdo da reunião. E aqui eu fico à disposição de vocês. Essa é uma discussão que se fará num outro horizonte de prazo, até porque um sistema de transporte, evidentemente, tem um custo. E a questão de gratuidade é você alocar, é saber como se pagará essa gratuidade. Então, essa discussão, ela se dará num outro momento, num segundo momento. A Presidenta colocou de maneira muito clara, primeiro, e é importante destacar, é o nível de investimento em infraestrutura para a mobilidade que é necessário se fazer para se poder ter transporte de qualidade. Ninguém pode pensar em transporte de qualidade sem que haja ampliação de investimentos em infraestrutura. Nós temos hoje no país, em toda, não só no Ministério das Cidades, mas computando todos os investimentos em mobilidade, cerca de 88,9 bilhões de reais reais, nesse momento, disponibilizados para investimentos em mobilidade. Não se adianta, simplesmente, você reduzir a tarifa fazendo com que o usuário leve o mesmo tempo, por exemplo, no transporte que hoje se tem. Ou seja, você ter o transporte de má qualidade. Então, investir em infraestrutura é também reforçar a política de nível de serviço, ou seja, de qualidade de serviço no transporte público coletivo. Então, isso está posto pelo governo, os investimentos que foram feitos, que estão sendo feitos, a agilidade desses investimentos, isso será também objeto dessa reunião que haverá logo mais, dentro de poucos minutos. E essa, sem dúvida nenhuma, é um tema importante para que nós possamos ter um sistema de transporte público de qualidade no país. A questão da tarifa é importante destacar, que o governo federal está contribuindo nesse processo de desonerações para a redução da tarifa do transporte público coletivo, mas isso também passa por um amplo debate desde a gestão municipal, que é quem tem a titularidade dos serviços, como também a participação dos governos estaduais. Então, isso estará sendo amplamente discutido nesse ambiente, poderíamos dizer, tripartite, com a colaboração do governo federal, com a disposição do governo federal em contribuir dentro desse processo, mas sem perder esse olhar de que a autonomia, inclusive constitucional dessa condução, é do poder municipal. Não entendi, estou... Nós temos hoje os recursos destinados e alocados para esses investimentos. Nós não estamos falando aqui de futuro, estamos falando de presente, daquilo que já está em andamento, das obras que estão em andamento e das obras que estão sendo contratadas com os devidos recursos alocados, parte desses recursos do Tesouro Nacional, parte dos recursos também como origem de financiamento. e isso estará sendo discutido nessa reunião agora. Isso foi tratado no final da reunião, já sem a presença da presidenta. Nós continuamos, eu e o ministro Gilberto, tratando desses assuntos, que é a municipalização da CID, e nós haveremos de tratar desse assunto também logo mais, porque me parece que é uma pauta da Federação Nacional dos Prefeitos, o Rei Tup, e dentro desse âmbito de discussão do Regime Especial de Transportes Públicos e Humanos, nós estamos fazendo essa discussão logo mais. Esses recursos, esses 88,9 bilhões, são recursos que estão sendo aplicados em obras de mobilidade, como metrôs, como VLTs, BRTs, hoje que estão sendo aplicados, parte deles são recursos de obras que foram selecionadas e estão sendo contratadas, aquele PAC Média Cidades, por exemplo, que estão contemplados dentro desses recursos, além dos investimentos também no PAC Grandes Cidades, que contempla 100 cidades brasileiras. Desses 88,9 bilhões, eu não tenho detalhamento de empenhamento, porque alguns ainda estão aguardando a contratação, que está sendo feita pela Caixa Econômica Federal. Mas nós temos aí boa parte dos recursos já, inclusive em andamento. Nós já temos contratado mais de 30 bilhões de reais desses recursos. Ministro, essas medidas que a presidente deve anunciar hoje, elas estão consolidadas ou independem ainda dessa reunião? Não, essas medidas a presidenta estará discutindo com os governadores e prefeitos, porque evidentemente que toda a decisão com relação à tarifa, ela necessariamente passa pela discussão no poder municipal e também no poder estadual, enquanto se trata inclusive de transporte metropolitano. Olha, esse recurso do trem bala está em uma outra pasta, não está sob o nosso comando. Nós podemos tratar especificamente da mobilidade urbana. E essa pergunta, quem poderá responder é a empresa de logística. E o transporte urbano foi o fim dessa crise? As fações estão tão graves assim? Olha, a qualidade de serviço, ela necessariamente precisa melhorar. Nós temos hoje uma prestação de qualidade de serviço no transporte urbano muito deficiente. E uma outra questão que é importante se destacar é que há 30 anos não se investia em mobilidade urbana no país. Esse tema passou a ser concretizado a partir de 2011, inclusive, com os lançamentos dos programas de investimento em mobilidade urbana. Nós, inclusive, perdemos os organismos que tínhamos no âmbito federal, a exemplo de ABTU e DJPOT, que cuidavam a nível de país, auxiliando os governos estaduais e governos municipais na política pública de transporte. Então, é importante se destacar isso. Essa era uma agenda que foi retomada agora. Então, os recursos necessários para investimentos nessa área, como houve um hiato muito grande, evidentemente que represou esse investimento. E nós temos que destacar também o movimento da urbanização, ou seja, das pessoas que passaram a morar nas cidades. Hoje nós temos 84% da população brasileira morando nas cidades brasileiras. E houve, em contrapartida, esse ato de investimento numa área que é tão importante que a área de mobilidade urbana. Então, isso, sem dúvida nenhuma, fez a exigência da própria sociedade brasileira no que se refere a essa questão de ter uma tarifa que aumenta, se confrontando com a qualidade de serviço que diminui. O clima foi amistoso. Nós discutimos linhas de políticas, discutimos linhas de ideias, de propostas, que, repito, foram iniciadas a partir dessa reunião, mas que estarão sendo discutidas de forma permanente. O governo deixou isso muito claro para se manter um fórum permanente de debate. Acho que é importante também se tratar de transparência no que se refere ao transporte público. Transparência, inclusive, das planilhas quando se trata de elaboração de aumento no transporte público. público, de participação e controle social. Enfim, acho que são medidas que são essenciais para que a gente possa ter um transporte público mais eficiente, de mais qualidade e mais cidadão. Como? Nós conversamos, temos conversado de forma permanente. A questão da mobilidade urbana no governo tem sido uma prioridade. Nós, em 2011, lançamos dois programas e em 2012 lançamos mais dois. Eu acho que isso está demonstrado de forma muito clara com a quantidade de investimentos que estão sendo disponibilizados, porque a execução não é feita pelo governo federal, ela é feita pelos estados e pelos municípios. Então, quando nós estamos dizendo, disponibilizando esses recursos, nós estamos dizendo que cabe aí a execução aos estados e municípios e acho que isso será prioridade, que já era para o governo federal, será agora também prioridade para todos os governos de estado e governos municipais. Com relação à tarifa ou à mobilidade urbana? A infraestrutura nós já estávamos dando essa resposta. A infraestrutura nós estávamos alocando os recursos com os programas que foram lançados e que temos aí alocados. Talvez nós tenhamos ainda mais novidades após essa reunião que a presidenta estará realizando agora, nos próximos minutos. Com relação à tarifa, essa é uma questão do sistema de forma nacional, que tem que ser discutida por todos, pelo governo municipal, os poderes municipais, a sociedade local, sociedade civil de maneira ampla e também com a participação dos órgãos que integram o sistema de transporte público, o setor privado, que hoje presta a maioria dos serviços públicos, são prestados pelo setor privado, nessa área de transporte coletivo. Eu tenho falado sobre... Eles vão dizer para vocês aqui. Vocês já foram embora? Não, não. Estão vindo. Estão vindo. Não estou lhe dizendo com precisão. Estou lhe dizendo com certeza que mais de 30 bilhões já foram contratados. A culpa é, eu diria, num primeiro instante, é o próprio momento histórico que o país viveu. Eu repeti isso. Nós passamos mais de 30 anos sem investir em mobilidade urbana no país. Os instrumentos, inclusive, de planejamento, os organismos de planejamento foram desmobilizados no país. Esse pessoal, essa massa que trabalhava nessa área, passou a trabalhar em outros setores, porque não havia programação de investimento no país. Foi retomado esse programa de investimento agora. E o que se percebeu é que havia um baixo estoque de projetos no país. Então, um dos pontos que levou a essa demora foi exatamente a elaboração dos projetos, para viabilizar esses contratos. Nós não podemos fazer uma contratação sem analisar projetos. Então, esse foi um pouco do que nós tivemos de demora em relação às contratações, no que se refere a esse programa de mobilidade. O dinheiro está disponibilizado. A presidenta tem dito isso de forma sistemática. Nós também. Nós estamos, tão somente, à medida em que esses projetos são apresentados, fazendo avaliação e contratando da forma mais rápida possível, além da utilização de novos instrumentos para agilizar essa contratação, como foi o caso do RDC, como é o caso agora da PPP em mobilidade. Nós assinamos a última, a primeira PPP agora no Rio de Janeiro. São 1 bilhão e 164 milhões de reais na área do Porto Maravilha, que vai também integrar aqueles modais naquela região. Eu acho, até porque eu vou ter que ir para outra reunião, mas eu acho que esse momento é um momento em que todos nós, não só políticos, acho que sociedade, de uma maneira geral, temos que estar atentos para perceber aquilo que a presidenta disse que hoje foi consubstanciado nessas reuniões, ter a percepção de ouvir as vozes das ruas. E é nesse sentido que eu acho que toda a sociedade tem que estar atenta. Eu acho que essa manifestação, essas manifestações têm uma legitimidade muito grande e cabe a todos nós, não só políticos, mas toda a sociedade, fazer uma avaliação crítica desse momento que estamos vivendo, mas que vejo com otimismo, que acho que essas manifestações são também uma oportunidade de avançarmos ainda mais naquilo que o país precisa ainda conquistar. Muito obrigado. 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 Obrigado.